Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo! Eu estou muito feliz, porque vou ser vovó de novo! E são gêmeas! Duas menininhas! Que fofo, né? Pense numa avó feliz! Eu sim aqui! Bom, então eu já me encarreguei de fazer as lembrancinhas e o arranjo de porta da maternidade. E a minha nora escolheu como motivo os ursinhos, ou melhor, as ursinhas. E a minha cabeça fervilhou de ideias. Rapidinho fiz os desenhos de ursinhas e pedi para o meu marceneiro recortar. Veja o que criei. Duas ursinhas num carrinho. São gêmeas, né? Uma ursinha baby bailarina cansadinha. E as lembrancinhas, as miniaturas. Trabalhei bastante esses dias, pensando nos mínimos detalhes. E o resultado final foi este. Esta é a placa da maternidade. As ursinhas gêmeas brincando no carrinho. Com muito glamour, é claro. Afinal, são meninas. Lacinhos, pérolas, cor de rosa e branco. Delicado, né? E aqui em cima deixei um espaço para colar os nomes, que vou fazer com mini letras de MDF. Fiz também um quadrinho para o quartinho delas, que a minha nora já está preparando. Tudo branquinho. Olha, aqui são duas ursinhas bailarinas, dormindo no cobertorzinho, fazendo naninha. Bem, eu penso que as pessoas que fazem artesanato, fazem de coração. É, a inspiração vem do coração. E é de coração que eu vou fazer esta aulinha para você. Vou te ensinar o meu jeito de fazer ursinhas, ursinhos. De fazer pelinhos com o toque suave de baby. Aprendendo a pintar pelinhos, você pode pintar qualquer ursinho. Então, vou pintar esta deitadinha de corpo inteiro, que tem até um saiote transparente, com brilho e uma coroa. Vamos lá? Começo aplicando a base de artesanato em tudo, com pincel e rolinho, seco e lixo. Posso realçar os traços finos com o lápis para facilitar a pintura mais tarde. Próximo passo, é fazer um molde do cobertor, para cortar o tecido. Todas as partes, que são quatro. Depois de recortar o tecido, cola os pedaços do cobertor com a goma flex. E impermeabilizo na hora com a mesma goma flex, ok? Posso secar com o soprador para agilizar e continuar o trabalho. Depois de tudo seco, passo a lixa fina, principalmente no tecido engomado e fica assim, tudo lisinho. Tem várias aulinhas de colagem de tecido no meu canal. Dá uma olhadinha lá. Pinto a cabeça, os braços, a perna e os pés com o rosa soft. Duas camadas, secando entre elas. A fralda e os sapatinhos, pinto com a tinta branca. Vou sombrear todos os contornos da ursinha com o pincel chanfrado pequeno e a tinta rosa boneca. Fica uma cor forte, mas não se preocupe, é assim mesmo. Na verdade, esse sombreado dá o volume nos contornos. Portanto, em algumas partes, posso avançar mais para dentro. Este é o primeiro passo da pintura dos pelinhos. Agora, uma gotinha de tinta preta diluída na água para sombrear os contornos principais da carinha. Dos bracinhos e também realçar a fralda, sapatinhos e tudo mais. Sombreio também o cobertor rente ao corpinho para dar profundidade. Vou usar este pincel roliço com a tinta branca para fazer os pelinhos brancos. Assim, tirando o excesso e batendo delicadamente com o pincel em pé por tudo. Sem medo de errar, suavizando o tom de baixo. Para fazer o saiote transparente, uso o pincel chanfrado com a tinta rosa boneca nos contornos. E depois o pincel fino com o preto diluído para dar o realce. Aproveito mesmo o pincel e a tinta preta super diluída para fazer os tracinhos soltos nos contornos. Imitando os pelinhos da ursinha. Na coroa, vou aplicar três camadas de colante mordente, secando cada camada. Vem seguida a aplicar o transfer. Faço o mesmo na barra do saiote. O trânsito de prata dá um realce lindo. E aí está. Agora, é só preparar a placa, laqueando os contornos, colando o papel texturizado no fundo e decorar conforme o seu gosto. Bru, olha a chuva. Pois. Ah, meu Deus. Isso é primavera, é assim mesmo, né? Nossa, quanta água. Vamos continuar? Pronto. Gostou? Ficou fofa, não ficou? Ah, mas eu já sei o que você está pensando. E o que você vai me perguntar? Ah, e para menino? Então, já pensei nisso também. Olha aqui a placa do menino. Na próxima aula, vou te ensinar a pintar este quadrinho com ursinho e o carrinho todo estofado. Igual o das minhas netinhas. Então, na próxima aula, fique ligada. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber toda semana novidades. Beijo no coração. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto